A CBF divulgou nesta quinta-feira o vídeo com a revisão do VAR da falta dura de Felipe Augusto do Cuiabá em Grégory do Botafogo, na partida realizada na Arena Pantanal pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogador do time da casa recebeu apenas cartão amarelo. A VAR, Charlie Wendy Straub-Deretti, considerou que a entrada de Felipe Augusto não foi com as travas da chuteira, e que a intensidade foi média. Ela não recomendou que o árbitro Paulo César Zanovelli fosse rever o lance no monitor. Segue, segue, segue. Ela foi. Está habilitado, hein, jogador? Está em jogo, segue, segue. Conseguiu a saída? Só a bola, só a bola. Eu quero ver essa entrada, tá? Deixa eu ver essa entrada aqui, ó. Aguarde, deixa eu ver essa entrada aqui, ó. Vai, pode soltar. Ó, ele tá com o pé, tá? Ele toca ali, ó, toca por cima, tá? Pra mim é falta de merada, tá? Exato, eu preciso ver a entrada desse jogador amarelo em cima do tornozelo. Perfeito, pode seguir em slow. Slow, em slow. Está secando, calma. Ó, ele tem um visão aqui, tá? Ó, pode... Ele tem uma perna, ó, ele não tem uma intensidade alta, tá? Ele tem proximidade, realmente, ele pega com as travas em cima do pé e em cima... É, entre pé e tornozelo, tá? Tem uma leve torção, mas não me pare... Número 4. Exato. Número 5, temerado. Ó, a intensidade dele não é alta, tá? É uma intensidade média, tá? Por essa imagem e pela outra baixa lá, olha pela baixa que você me mostrou. Calma. Aí, ó, eu tenho... Ele vai disputar a bola, ó, ele erra a bola e acaba tocando. E o que atinge não é nem as travas, é a parte do meio da chuteira, tá? Ele pega por cima da bola... Tem que chamar, tá tranquilo. Ó, ele... Não, ele pega, ele acaba atingindo aqui, tá? Mas eu não vejo uma intensidade alta pra cartão vermelho. Joga lá em câmera aberta. Agora, chegando. Eu só preciso entender a intensidade. Pode soltar. A intenção dele é disputar e acaba atingindo sim, tá? Segui o jogado. Pela outra... Ele é me passando pela 2, tá? Pela 2? Deixa eu ver pela 2. Deixa eu ver pela 2. Ó, pela 2 eu tenho aqui, ó. Ele tem o contato, ó, e o contato final dele, ó, ele tem o contato, ó, pode seguir. E, ó, e no final ele termina embaixo, tá? Ele tem o contato em cima e depois termina no chão, tá? Eu não vejo intensidade alta e nem ponto de contato pleno pra cartão vermelho, ok? Vocês concordam? O número dele por cima. Número sem... Vamos precisar. Dá um pouquinho. Vocês concordam? Eu fiquei na questão da intensidade. E o problema é na questão da intensidade e ele vem de... Pra mim foi amarelo, mas tá checando, calma. Volta de novo pela 4. Pela 4 eu me mostro melhor porque essa imagem é de frente, tá? Ó, pode seguir, pode seguir. Ele tem o contato e depois o pé dele termina embaixo, tá? O contato é aqui, ó, é na parte do meio da chuteira dele, tá? Mas o momento é esse contato. O seu do tornozelo e ele... O jogador tá em pé, gente. Tem uma dobra de... Tem uma dobra de... Tem uma dobra de... Tem uma dobra de articulação, eu não vejo, tá? Pode seguir, pode seguir, Zanovelli. Pode seguir decisão de campo. Número 5. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.